Já dizia o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então é hora de tirar a carteira de vacinação da gaveta e procurar o posto de saúde mais próximo. Segue até o dia 31 de agosto a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Os pais ou responsáveis por crianças que tenham de 1 até 5 anos devem levar seus filhos até uma unidade de vacinação. A vacina contra a poliomielite é feita em 5 etapas. A primeira deve acontecer aos 2 meses de vida, a segunda aos 4 e a terceira aos 6 meses. As primeiras doses são feitas via intramuscular, ou seja, na perninha do bebê. Já aos 15 meses acontece o primeiro reforço. E é nessa etapa que a criança toma a chamada gotinha. Ao completar 4 anos acontece a última dose da vacina. Tamara sabe da importância desta etapa para o pequeno Teodoro, de 3 anos, que recebeu mais uma dose da vacina na Policlínica Central José Erasmo Crosetti. O Teo vai fazer 4 anos agora em dezembro e ele está com todas as vacinas em dia. É importante e agora a gente veio também pela campanha da poli que está tendo, né? E também se vacinar contra a gripe, que ele ainda não tinha conseguido fazer a vacina. Mas é importante porque é a saúde deles e a gente tem que estar sempre atento. Ainda mais agora que está uns tempos bem difíceis de chuva e frio. Mas está tudo em dia. Por que a senhora considera importante a vacinação? Ah, porque daí evita muitas doenças, né? Eu sempre cuidei dele, porque ela nasceu sempre certinha. Agora ela está fazendo há 4 anos e daí já faz a campanha do sarampo de novo. Eu sempre trago cuidado. Porque não é tanta doença e coisa. A vacina que protege contra o sarampo é a chamada tríplice viral, que também imuniza contra a rubéola e a cachumba. Ela é feita em duas etapas. A primeira, aos 12 meses de idade. Já o reforço pode ser dado dos 4 aos 6 anos de idade. Muitos pais aproveitam que vão levar os filhos ao posto de saúde e atualizam a carteira de vacinação também. Conforme destacado pela responsável, pelo setor de imunização da prefeitura, a vacina que protege contra o sarampo, por exemplo, está disponível o ano inteiro. Essa vacina tríplice viral, que inclui o componente que combate o sarampo, ela está disponível todos os anos no calendário nacional de vacinação, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, pessoas até 29 anos, elas devem ter no seu calendário, no seu cartão de vacina, duas doses de tríplice viral, certo? E de 30 anos a 49 anos, elas devem ter uma dose da tríplice viral. Acima dos 50 anos, não é recomendado que tomem, porque acreditamos, de acordo com os estudos, em que essa pessoa já teve contato com o sarampo na sua infância. E na dúvida, se a pessoa não lembra se tomou ou não, se não tem o registro, não tem a carteira de vacinação, como é que isso procede? É, o que vale é o registro, é o que está escrito. Então, se perdeu o cartão de vacina, não sabe, não lembra, procure a unidade de saúde, não precisa ser algo apavorante, que entre em pânico, porque, como eu havia comentado antes, é uma vacina que vai estar disponível todo ano. Então, Luana, você trouxe toda a família hoje para dar uma olhada na carteira de vacinação, né? Qual a importância da vacinação? É muito importante porque faz as crianças, né, já, hoje em dia, tem gente morrendo por causa da falta de vacina, é muito importante, até para depois, a vida de adulto, engravidar, né, ter outros filhos, é importante. Todos se vacinaram hoje? Sim, todos, menos o Caio, que é com 11 anos, se escapou. E aí, Caio, se escapou hoje da vacina? Sim! E aí, como é que está te sentindo? Muito feliz! A meta do Ministério da Saúde é vacinar, pelo menos, 95% das crianças do país. Em Santa Maria, esse número corresponde a mais de 12 mil crianças, conforme dados da Secretaria de Saúde do município. Os locais de vacinação podem ser consultados no site www.santamaria.rs.gov.br barra saúde. A vacinação é comprovada que é uma forma de prevenção e é a melhor maneira de evitarmos com que a população adoeça. Vacinar, a meu ver, na minha interpretação, é um ato de amor. Nesse sentido, então, todos devem se vacinar? Com certeza, todos devem se vacinar, as pessoas devem procurar as unidades de saúde, não importa a sua faixa etária, levar o seu cartão, verificar se está com o cartão em dia, porque existem outras vacinas que os adultos, os jovens, se não receberam na sua infância, ainda têm oportunidade.